Quando andava no mundo escravizado, o meu guia era o príncipe do pecado. Mas um homem, um certo dia, me contou que o mar aconteçou da cruz, e hoje me deram o pescoço. Hoje eu não sou mais escravizado, um homem chamado Jesus tem me libertado. Liberdade Jesus tem consagrado, é vida nova de idade, sou feliz com Jesus, ao meu lado. Liberdade Jesus tem consagrado, é vida nova de idade, sou feliz com Jesus, ao meu lado. Era escravo, ele vivia sempre cansado, na angústia, na tristeza, sou me julgado. Liberdade Jesus tem consagrado, é vida nova de idade, sou feliz com Jesus, ao meu lado. Liberdade Jesus tem consagrado, é vida nova de idade, sou feliz com Jesus, ao meu lado. Liberdade Jesus tem consagrado, é vida nova de idade, sou feliz com Jesus, ao meu lado.